E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma nova receita a pedido do Hernane Almeida. Mas ele não falou de que cidade que ele é. Mas fica essa receita pra você, Hernane. Ok? Hoje nós vamos fazer um delicioso caranguejo à moda baiana. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal no YouTube, se inscrever, deixar seu like nos nossos vídeos, nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós estamos utilizando aqui 16 caranguejos. Estamos utilizando 3 tomates picadinhos, 1 cebola grande picadinha, 1 cabeça de alho, 1 pimentão picadinho, azeite de dendê, aí é a gosto, se você quiser utilizar óleo de soja, à vontade. Uma colher de colorau, sal a gosto, suco de um limão, pimenta do reino moída, farinha de mandioca, pra fazermos um pirão, coentro e leite de coco. Agora iniciando a nossa receita, nós vamos lavar o nosso caranguejo. Vamos lá? Então pessoal, aqui nós temos um caranguejo. Eu já limpei os demais, deixei esse aqui pra mostrar pra vocês o caranguejo in natura. Aqui nós vamos estar tirando esse pelinho da patinha. Isso aqui é opcional também, eu acho mais apresentável. Essa patinha, a patinha aqui ó, tem esses pelinhos, tá vendo? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos rapar todo esse pelinho. Não há problema se você quiser deixar, porque ele não atrapalha a receita, mas eu acho mais apresentável. Ok? Aí pessoal, nós vamos tirando de todas as patinhas, uma faquinha bem amoladinha, ó. Aí a gente vai abrindo a água e vai lavando, ó. Olha aqui, ó. Nós vamos limpando toda ela. Vamos lá. Ó. Aí agora, como eu já mostrei como limpar as patinhas, eu vou limpar todas as patinhas aqui e voltamos continuando a limpeza. Vamos lá? Então pessoal, depois de tirarmos todo aquele pelinho das patinhas, agora o que nós vamos fazer? Voltar com a água aqui e vamos escovar as nossas patinhas, todo o nosso caranguejo com uma escovinha. Pra quê? Pra tirar aquele barro que possa ficar nela, ó. Um exemplo é aqui, ó. Olha pro ar aqui, ó. Ó. A gente passa a escovinha e vai deixando a água corrente cair e vai lavando, ó. Ó, que maravilha. Aí vai ficando limpinha. Nós vamos tirando aquele excesso de barro que fica em todas as partes do caranguejo. Ok? Ok? Ó. E é com cuidado pra não deixar desmanchar as patinhas. Porque como eu moro em Belo Horizonte, eu comprei elas já pré-cozidas. Então elas já ficam com as patinhas mais frágeis. Porque nessas casas de venda de produtos de frutos de mar, eles vendem ela já pré-cozida. É raro encontrar in natura. Então, aí nós vamos lavando as patinhas, ó. Esfregando bem, ó. Depois de limpas, igual vocês estão vendo aqui, eu acostumo tirar essa parte aqui, ó. Por quê? Observem aqui, que aqui tem uma tripinha. De onde que saem os dejetos do caranguejo, ó. Eu tiro essa parte. E lavo também, ó. Tá vendo? Aí fica limpinho, ó. Aí agora, nós vamos voltar, já iniciando a nossa receita na panela. Vamos lá? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, já estamos com a panela esquentando. O fogo já está aceso. Aí nós vamos começar a colocar nossos ingredientes. Então vamos lá. Duas colheres de azeite de dendê. Também você pode estar utilizando o óleo de soja, ok? Aqui é porque dá um sabor especial. Vamos, já podemos colocar aqui o nosso alho picadinho. Aqui nós estamos utilizando uma cabeça de alho. Aí já começa a subir aquele aroma maravilhoso do azeite de dendê. E aqui, para não queimar o nosso alho, vamos colocar a cebola. E vamos deixar os dois fritando por alguns minutinhos, ok? Ok? Vamos lá. Aqui a gente já começa a dar uma puxadinha aqui, ó. Já para dar uma cor para a nossa receita. Aí ele já vai fritando. Perfeita, cor maravilhosa. Já podemos colocar o nosso pimentão. Aqui nós vamos estar utilizando um pimentão picadinho. As cores já vão se misturando. Os sabores, os aromas. Aqui nós já podemos colocar uma colher de colorau. E vamos deixar fritar junto com esses ingredientes aqui, ó. Isso vai dar uma cor maravilhosa também. Já podemos colocar aqui, os tomates. E agora começa a cozinhar. Os outros com os demais ingredientes também. E aí ele já vai soltando, ó. O seu suco. Ó. Maravilha, pessoal. Já podemos colocar aqui também. Sal. Sal é a gosto, tá, pessoal? Vou colocar aqui uma colher de sopa. Vou colocar uma colher de chá de pimenta do reino. E agora vamos misturar. Porque isso aqui vai ser a base do nosso molho. E também do nosso pirão. Olha, pessoal. Já podemos colocar também a água. Para deixar cozinhado. Aqui nós estamos colocando um litro de água. Aí como vai cozinhando, nós vamos acertando a quantidade de água na nossa receita. Ok? E aqui agora, nós vamos acrescentar aqui o nosso coentro. Aqui eu estou usando um maço de coentro. Que isso aqui vai dar um sabor especial à nossa receita. Aos nossos caranguejos. Olha, pessoal. Que maravilha. E aí quem não gosta de usar coentro, pode usar salsa, uma cebolinha. Eu acho que o coentro ele combina mais com frutos do mar. Agora, pessoal. Nós vamos acrescentar à nossa receita. 250 ml de leite de coco. Nós vamos usar 250 ml agora. E quando a gente tiver com os nossos caranguejos nesse molho, nós vamos colocar o restante. Porque aqui agora começa daquele sabor. Aqui a gente já observa que nós vamos ter que colocar um pouco mais de água. Porque na hora que colocarmos os nossos caranguejos, eles têm que estar imersos a esse caldo. Então vamos colocar mais um litro de água. Vamos lá. Então aqui nós estamos utilizando dois litros de água. Porque também tem a redução, né, pessoal? Quando eu estiver cozinhando. Aí nós vamos acertando. Agora aqui nós vamos deixar ferver um pouquinho. E vamos começar a colocar os nossos caranguejos, ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Nosso molho já está fervendo. Vamos abaixar o fogo um pouquinho. Porque agora nós vamos começar a colocar os nossos caranguejos. Porque agora nós vamos cozinhar os nossos caranguejos, ó. Vamos colocando um por um. Olha que maravilha. Tá vendo? Aqui nós já podemos ver que nós vamos precisar colocar mais água. Para encobri-los. Olha aqui. Aí nós vamos colocando todos eles aqui, ó. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Aí aqui nós vamos colocando eles aqui, ó. Ajustando um por um aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha que maravilha, pessoal. Aí agora nós já podemos colocar mais água, aumentar o fogo e deixar cozinhando. Então, pessoal, já colocamos todos os nossos caranguejos. Agora nós vamos experimentar o tempero, o sal do nosso caldo. Como nós colocamos mais água, nós vamos colocar mais água, nós vamos colocar mais sal, para que ele fique bem saboroso. Ó. Aqui nós vamos estar utilizando mais uma colher de sal. Uma colher de sopa de sal. Vamos completar com um pouco mais de água. Ó. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar o suco de um limão sobre o nosso caranguejo, ó. Vai dar um sabor especial também. E agora vamos deixar cozinhando aproximadamente 30 a 40 minutos. Observem a coloração dele, ele tá cinza, aí como ele já está aquecendo, ó, ele já vai ficando vermelhinho. Quando ele estiver com aquele vermelho vivo, aí é a hora que ele está pronto. Aí nós voltamos, ok? Então vamos tampar nossa panela e deixá-lo cozinhando. Vamos lá. Então, pessoal, observem os nossos caranguejos. Já está fervendo. Olha que maravilha. Agora, vamos colocar o restante do nosso leite de coco, ó. Os outros 250 ml. Agora, nós vamos deixá-lo cozinhando, ó. Isso aqui vai dar um sabor especial. Agora vamos deixar cozinhar mais. Observem que ele já está mudando de cor, ó. Agora aqui, nós vamos deixá-lo aqui, ó. Por mais uns 20 minutos. Já se passaram 20 minutos. E voltamos. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passados os 40 minutos, olha que maravilha de caranguejos. Agora nós vamos começar a retirá-los, ó. Olha aqui, pessoal. Nós vamos retirá-los da panela. Ó. E vamos colocar numa vasilha. Olha que maravilha, pessoal. E agora, nós vamos acabar de retirá-los aqui e voltamos com a próxima parte da nossa receita. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Eu reservei a panela com os caranguejos. Retirei um pouco do caldo, deixei fervendo em outra panela. E agora, o que nós vamos fazer para acompanhamento? Nós vamos fazer um pirão com caldo do caranguejo. Agora, nós vamos colocar farinha de manioca junto a esse caldo e mexendo bem. Vamos colocando aos poucos, ó. E vamos mexendo. Ok? Ó. Para não deixar empelotar. Mexendo sempre. Ó. Você também pode dissolvê-lo em água. Olha que maravilha, pessoal. Então, pessoal, observem que já está no ponto ideal do nosso pirão. Agora, nós vamos colocar aqui mais um pouco de cheiro verde. Aqui o nosso coentro. Ó. Olha que maravilha. No ponto. Agora, a gente volta montando o nosso prato. E mostrando o resultado da nossa receita. Essa aí é para você, Hernani Almeida. Vamos lá. Então, pessoal. Nossa receita está pronta. Olha aí. Hernani Almeida. Que maravilha. Olha que maravilha a nossa receita. Olha. Observem o nosso pirão. Uma pimentinha. Agora é aquela hora. A melhor hora. A hora de degustarmos. Vamos tirar o poar. Ó. Que maravilha. Que maravilha. Vamos tirar. Olha. Vamos. Olha, pessoal. Que maravilha. Ó. Ó. Agora, a melhor hora é degustar. Que maravilha. E bom apetite. E aí, pessoal. O que acharam da nossa receita? E aí, Anderson Almeida. O que achou? Ficou uma maravilha, tá? Ficou divino. Fica essa dica aí pra você. Do Cozinhando com Moretti. Em especial pra você. Hernani Almeida. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Aham. Até a próxima não. Espero vocês. Inscrever no meu canal. No YouTube. Dar um like nos nossos vídeos. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.